Procorrências as últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. É velocidade na informação, olho no olho e bronca na tela. Boa tarde, Cláudio Luiz. Boa tarde, amigo telespectador do Tolerância Zero. Oito corpos foram registrados nas últimas 24 horas aqui no Instituto de Medicina Legal. Carlos André Silva Santos, 21 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo na Bar dos Coqueiros, no povoado Touro. José Dênis dos Santos, 21 anos da idade, em Forcamento, povoado Cominho, em Capela. Nerivaldo Oliveira de Alcântara, 26 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo, povoado Genipapo, na cidade de Lagarto. Paulo Sérgio da Conceição Santos, 22 anos da idade. Morte a esclarecer no Rio São Francisco, lá em Ilha das Flores. Cláudio de Jesus Borges, 36 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo, povoado Vazes, na cidade de Laranjeiras. Corpo de um homem sem identificação. Morte violenta por arma de fogo. Faleceu no Hospital de Urgência João Alvesílio. Gênison dos Santos, 41 anos da idade. Vítima de acidente de trânsito em Aracaju. José Gilton dos Santos, 39 anos. Afogamento no sítio Santo Isidório, em Malhador. Portanto, oito corpos, sendo quatro vítimas de morte violenta por arma de fogo. Quatro assassinatos nas últimas 24 horas. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, tolerância zero.